O ano de 2016 foi o ano da superação para a Igreja Videira em Salvador. Começamos com uma poderosa conferência com o tema Transformados pelo Fogo, com a presença do pastor Silvio Gale e pastor Gilberto Camilo. Durante a conferência foram levantados 11 novos obreiros e a Vinha Bahia foi cheia do fogo de Deus para ter um ano de superações. Motivados pela conferência, demos início ao jejum da unidade. Durante o mesmo, enfatizamos todos a serem pelo Senhor e pela Igreja. Nesse tempo, os cultos estavam repletos de irmãos buscando ao Senhor. Ainda com a chama alta dentro de cada membro, começamos o projeto Casa de Paz. Onde 300 famílias foram visitadas durante 4 semanas. Nesse tempo, vimos o amor e o encargo não só dos líderes, mas de cada membro que se tornou semeador da paz. Debaixo desse mover, finalizamos o projeto com um evento chamado Um Dia de Paz. Fomos surpreendidos por Deus. O prédio ficou lotado de filhos da paz. A presença de Deus foi palpável e 30% das 700 pessoas que participaram das Casas de Paz estão nas células. O ano da superação foi de fato marcado por grandes coisas. O SEI e a Escola Videira realizaram o Text-Giver e a formatura. O evento marcou a realização da profecia entregue aos pastores Adean e Kellen pelo pastor Reinhard Hitler. O evento também foi marcado pela emoção dos familiares e mais uma vez o nome do Senhor foi exaltado. 2016, o ano da superação. O ano da superação.